Você sabe o que é passo de hélice? Não? Então vem pra cá que eu vou te explicar agora. Bem pessoal, aqui a gente tem duas hélices aqui, dois spinners desenhados aqui, pra gente poder explicar um pouco sobre como é que funciona o passo de hélice. Na verdade, o nome passo de hélice, ele é a diferença entre a distância que uma hélice vai percorrer em uma rotação. Isso seria o passo de hélice. Uma hélice pode ser de passo fixo, passo ajustável ou passo controlável. Então se a gente imaginar um ângulo aqui de rotação, um ângulo vertical aqui no eixo da hélice, e o ângulo que ela está ajustada, pode ser manual, pode ser fixa, controlável e tudo mais, esse é o famoso passo teórico, que é o que ela deveria percorrer ajustado a esse nível aqui. Na maioria dos aviões hoje em dia, é instalado a hélice de velocidade constante, mas no próximo vídeo eu vou explicar o que é isso. Mas basicamente o piloto tem uma manete lá dentro da cabine, que ele pode ajustar esse ângulo de pá aqui, conforme o motor está girando mais rápido ou mais lento. Isso, claro, afeta na velocidade do avião e tudo mais. Quem faz esse ajuste aqui é o governador, que também nos próximos vídeos eu vou explicar aí pra vocês. Aprofundando um pouco mais na questão do passo, o passo é a distância em que a hélice deveria percorrer quando terminar uma rotação aqui. Isso pode ser chamado de passo teórico ou avanço. Por que teórico? Na realidade, como existe uma velocidade do vento aqui, vindo aqui e dependendo da posição do voo também, se o cara está fazendo uma subida, se o cara está fazendo uma descida, essa distância aqui nunca vai ser igual ao projetado na hélice. Os engenheiros projetaram lá pra hélice com essa regulagem de ângulo fazer uma distância na rotação. Nunca vai ser igual. Esse nome do passo real, que o avião realmente voou fazendo uma rotação, a distância, chama-se passo efetivo. Então o passo teórico é a distância que a aeronave deveria percorrer, e o passo efetivo é o que realmente ela percorreu. Lembrando que tem essa diferença porque existe o vento relativo aqui que vai mudar os vetores de força aqui na hélice. Só pra finalizar a aula, a hélice funciona justamente com o mesmo princípio lá das outras aulas, da asa. Tá vendo? A hélice nada mais é que um aerofólio. Ela é um aerofólio aqui, só que ela faz um movimento de rotação. Então isso também vai gerar uma baixa pressão aqui em cima, uma alta pressão aqui embaixo, e vai fazer com que ela crie uma força de sustentação pra cá. Basicamente igualzinho a asa, só que ela tá lá instalada no eixo do motor, rodando a alta velocidade, fazendo o nosso avião voar pra frente. Beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Falou! 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 Falou!